PCC, executado dissera que policiais queriam 40 milhões. Eita, vamos lá. Oito dias antes de ser assassinado, o empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach disse à Corrigidoria da Polícia Civil que um delegado e um investigador lhe pediram 40 milhões de reais para tirar o nome dele de um inquérito de duplo homicídio. Os depoimentos foram obtidos pela TV Globo e confirmados pelo UOL. As oitivas foram realizadas em 31 de outubro. Gritzbach contou que o pedido foi feito por um delegado e o chefe dos investigadores do DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Paulo. Os dois eram responsáveis pelo inquérito que apura as mortes de dois integrantes do PCC. É claro que a acusação é muito grave. Lembrando que esse empresário era acusado de ter matado duas pessoas do PCC. O Anselmo Bekele Santa Fausto, o cara preta, e seu comparsa Antônio Corona Neto, o sem-sangue. Aí ele disse que foi sequestrado pelo PCC, passou pelo Tribunal do Crime, mas acabou não sendo morto, mas estava como alvo. Então se diz que a Secretaria de Segurança é uma disputa no interior da facção. Vamos lá. A Secretaria de Segurança Pública do Estado acredita que o assassinato de Gritzbach está relacionado com essa disputa dentro do PCC, na cúpula. A guerra na organização se intensificou desde o assassinato de Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue e Fabiano Alves de Souza, o PAC, em fevereiro de 2018. O acusado de ser o mandante é Gilberto Aparecido dos Santos, o Fuminho, braço direito do líder maior da organização, Marcola. Ele teria dado aval para que Gritzbach fosse procurado pela cúpula da organização em 2021 para lavar dinheiro do crime organizado. Esse GG do Mangue, se não me engano, é aquele que andou num helicóptero que em tese iria transportá-lo para um determinado lugar com seus comparsas e ele acabou sendo morto pelos caras. Então a guerra é pesada, sem dúvida nenhuma. Agora é muito preocupante você ter essa infiltração do crime organizado na polícia, ou a polícia fazendo chantagem com o crime organizado, usando o crime organizado para fazer chantagem. As coisas são muito sérias, daí a necessidade de realmente haver um trabalho conjunto com a Polícia Federal. A Polícia Federal também está investigando esse caso.